Olá, queridos! Bom dia! Bom dia outra vez! É um momento especial de nós pensarmos na Palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo Deus e Pai, bendito, glorioso, para sempre seja o Teu nome, porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Obrigada por nos ensinar. Agora nos abençoe ao abrir este pedacinho da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está no livro de São João, capítulo 14. Pega, por favor, a Palavra de Deus e dá uma lida, só para que você veja que coisa tremenda e grandiosa que Deus tem para nós. Pegou a sua Bíblia? Eu vou ler com você. São João 14, e o verso que eu quero ler para você porque saiu da boca do nosso próprio Jesus. Tá bom? Olha o que o Senhor Jesus disse aqui, no verso 12 em diante. Assim, Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O poder Ele enviaria para fazer obras grandiosas. Eu farei tudo o que pedir, diz em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir, diz alguma coisa em meu nome, eu o farei. E continuou. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. A promessa de que Ele mandaria o Consolador, o Espírito Santo. Mas o que Ele falou um pouquinho antes de prometer que mandaria o Consolador, Ele prometeu no verso 16, mas no verso 15 Ele diz assim, Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e continua, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que coisa tremenda que o Senhor Jesus nos explica aqui. Um pouquinho mais para frente, dá uma olhadinha o que Ele diz no verso 21, do mesmo capítulo, capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Lembra da série dos dez mandamentos? Revise cada uma delas. O nosso Senhor Jesus nos ensina por amor os mesmos mandamentos que Ele também guardava. Espero que seu dia hoje seja uma bênção muito grande, que o Espírito Santo lhe encontre, que o Espírito Santo encontre espaço em você, que está buscando fazer a vontade de Deus. Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigada, bendito seja o teu nome, por tua graça, por teu amor. abençoa-nos nesse dia, lembra-nos durante todo o dia, que precisamos muito do teu Espírito, o Espírito Santo sobre nós, que precisamos andar diante da tua presença, e que o Espírito Santo nos ensinará a te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia. Amém. 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 Amém.